Este foguete é o Falcon 9 e ele está levando 11 pequenos satélites em sua primeira missão desde o acidente com outro foguete da empresa americana SpaceX há alguns meses. E o mais importante, ele não só é lançado na vertical, como também pousa na vertical. Um tremendo sucesso para a SpaceX. Dois minutos e meio depois, quando o foguete estava a 75 quilômetros de altura, viajando a 6 mil quilômetros por hora, a mágica começou. A primeira parte se separou do resto do foguete, que seguiu em órbita, levando os satélites. Então, impulsionado por foguetes, esta parte se virou e começou a descer de volta à terra, na vertical. Dez minutos depois da decolagem, o foguete voltou ao Cabo Canaveral, na Flórida. Um pouso tranquilo. E a comemoração da equipe da SpaceX em terra. O Falcon 9 não foi o primeiro a pousar desta forma. No mês passado, o Blue Origin fez pouso na vertical, no oeste do Texas. Mas a missão foi bem menor e nem chegou a entrar em órbita. Blue Origin tem o apoio do fundador da Amazon, Jeff Bezos. A SpaceX é de outro milionário do setor de tecnologia Elon Musk. A área tecnológica poderá ser decisiva para o futuro da corrida espacial.